Olá, bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico, eu sou o Fausto Botelho e hoje diretamente aqui de Florianópolis, onde terminamos o nosso curso, foi muito legal, a interação que eu tenho com os clientes me dá um prazer enorme e quem sabe vou te ver no próximo curso, nós devemos estar fazendo um curso agora em Curitiba e outro em Belo Horizonte. E se você não pode estar presente no curso, pense em comprar o curso online que está sendo comercializado aqui no site do Seu Dinheiro. Hoje eu vou falar com você sobre as FANG, as ações FANG, as ações FANG são as cinco maiores ações, aquelas que tem uma performance espetacular e que são Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. E vamos dar uma espiadinha no Bovespa também e eu estou corrido porque senão eu perco o avião de volta para São Paulo. Vamos lá, começando com o próprio S&P que, para quem não sabe, a gente tem essa análise de que ele reverteu, está no processo de reverter essa tendência de alta iniciada depois do subprime e deve ter uma queda acentuada aí a partir de onde ele está até pelo menos os 2 mil. Isso dá 32% de baixa e isso colocaria o mundo numa situação em que ele veria desaparecer um terço praticamente da sua riqueza. Isso deve trazer recessão e tudo mais. Infelizmente estamos com essa análise. A análise não é nossa, eu sou apenas um tradutor da maneira segundo a qual a análise técnica visualiza os gráficos. E essa é a indicação lógica, absolutamente lógica, que eu consigo extrair dos gráficos. Muito bem. Então o S&P aqui no gráfico diário está nos dando aí uma amostra a mais de que a gente está na linha certa. Porque depois de todas as indicações que ele fez, ele está agora nos dando um segundo bull trap. E hoje está tendo uma queda bastante acentuada. Então confirmamos aí, isso aqui tem cara de uma bandeira de baixo. Confirmamos então a nossa análise que ele deve vir testar seus próximos suportes aí inicialmente nesse fundo aqui a 2,830 e depois a 2,740. Vamos ver como é que isso evolui. A gente vê aqui a violência da queda dele hoje, repetindo a de dois dias atrás. Muito bem. Então, agora vamos ver o Bovespa, que também reverte aparentemente hoje, eu estou gravando esse vídeo a uma hora da tarde, uma e dez da tarde, e ele está aparentemente revertendo essa deriva em que ele estava. E vamos agora ver as ações FANG, iniciando aqui com o Facebook. Então vejam, esse é um gráfico semanal e a gente vê que nós temos uma reta que vem de uma reta suporte que vem desde 2014, são cinco anos de reta suporte, mas ela foi rompida já em 2018 o mercado voltou, mas apenas tocou a antiga reta suporte e teve uma reversão. Agora teve uma acumulação e está aparentemente rompendo o suporte dessa acumulação, então confirma sim nossa análise. Próxima é a Amazon. Amazon, muito parecido com a Facebook, ela tem essa reta suporte que vem desde 2014 também, dezembro de 2014, e vejam que a reta foi rompida, o mercado voltou, tocou de novo essa reta suporte, uma, duas, e agora ela produziu um bull trap que rompeu esse último topo e entrou de novo para dentro e agora estamos escapando de uma bandeira de baixa, baixa, está indicando baixa também, Amazon, Apple, vejam que coisa impressionante a subida da Apple, do subprime para cá, vejam só, se a gente for no topo do subprime, no topo anterior do subprime para cá, opa, espera aí, no topo anterior, deixa eu pôr isso aqui no manual, no topo anterior do subprime para os níveis de hoje ela está 789% acima. e temos que considerar que no subprime, vamos ver aqui quanto que ela caiu, a Apple no subprime caiu, vamos ver, de 2007 até o fundo do subprime aqui, perdão, agora sim, espera aí, um minutinho só, agora vamos lá, Apple no subprime, ela caiu apenas 58% e agora está muito mais alto do que estava, também a gente vê ela com esse processo de pullback e os preços testam agora a resistência do seu topo principal, vamos ver como será o teste dessa resistência, então nem que sim, nem que não, mas o rompimento da reta suporte já dá uma dica aí, Netflix rompeu sua reta no final de 2018 e aparentemente também fez apenas um pullback para reta e está caindo, agora testa esse nível, testando esse nível, se romper esse nível, agora a gente pode chamar esse processo aqui de um topo duplo. E finalmente o Google que rompeu essa reta que começa em 2015, são 4 anos de reta de tendência de alta, vejam quantos pontos a certificar essa reta e fez o que eu acho que vai ser chamado de um topo duplo também, a gente pode traçar nesse gráfico aqui, eu vou até nesse caso mudar a periodicidade de semanal para diário e aí a gente vê aqui as duas ocasiões em que o Facebook teve uma, primeiro uma queda muito acentuada e depois ele teve uma alta muito acentuada, né? Deixa eu dar um jeito nessa escala aqui e pronto, agora sim, agora conseguimos ver aqui. Essa queda foi por conta do Facebook estar perdendo publicidade para suas concorrentes e essa alta foi por conta de um buyback, buyback é quando a empresa compra as suas próprias ações e essa, no meu entender, é uma das razões que tem feito a Bolsa Americana subir, porque a porcentagem de buyback atual é uma das maiores já vistas, as empresas comprando as suas ações, elas ajudam nessa, que eu acho que é uma alta artificial do mercado de ações. Então, voltando aqui para o gráfico, a gente vê que eu ia traçar essa reta, vamos traçar só essa reta aqui rapidinho e a gente vê que os preços estão testando perigosamente essa reta. Então, é isso aí por hoje, espero que você tenha gostado e te vejo na próxima. Tchau!